Oi gente, perdi lá, perdi lá A primeira vez que eu vou gravar a vossa filha entre as duas mulheres Perdi lá Ei, irmã, ei, vamos ver aqui Vem aqui, vocês duas, hein Vamos começar agora, não sei quem vai estar forte aí Vem lá, olha aqui, olha o que sabe Calma aí, senão vai virar Marlene Matos vai sair na partida, hein Marlene Matos, o Ninho e o Marlene Matos Marlene Matos vai com medo, também vai virar gato, com medo Não quer dizer que tem medo, é de acender Marlene Matos vai sair na partida, né Marlene Matos vai sair na partida, né Marlene Matos vai sair na partida, né Marlene Matos vai sair na partida 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 O grande, de repente, o final. A titularidade já não se calou, mas, é, para o lado desse dia que tinha. Paulo, o que tinha que fazer? É, foi isso? O brago que caixa com o pãoz. É, foi o ato ao corpo. Vai pressionando de verbo. Masão, a balança tem que tirar essa bola até a próxima. Vai, lá, vai, vai. E o peito do judeu capixaba. É, vai, vai. Bom, o papido é primeiro, é Pucano. O que é isso? 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 O que é isso?